Eu falei com o Pedro, ele pediu o que você votou, eu falei, vixe, eu vou votar no Rogério Rosso. Aí ele, você tá puxando, ele não falou assim, você tá sacaneando comigo. Eu falei, não, tinha um painel aqui, você se lembra do adesivo? Eu tinha um painel aqui, ele foi lá dentro, peguei o adesivo, ele falou, tá aqui, ó. Pô, muito obrigado. É um parceirão nosso.